Hakuna Matata Mas que frase legal Hakuna Matata Vai ser genial Os seus problemas Você deve esquecer É só relaxar E aproveitar Hakuna Matata Ah, filhote, seja bem-vindo A nossa humilde morada Eu tô morrendo de fome Eu tô com tanta fome Que eu poderia comer uma zebra inteira A gente também tem zebra aqui Algum antílope? Tamo sem também Hipopótese Ei, é o seguinte É o seguinte, filhote Se você vai morar com a gente Você precisa comer com a gente, certo? Aqui parece ser um ótimo lugar Pra achar uns bichinhos pra comer Achei Eita, tá pescoço Aqui Eita, o que que é isso? É uma larva, o que achou que fosse Eita, que nojo Tem gosto de frango Biscoço, mas gostoso É, tô falando, filhote Isso aqui é um vidão Sem regras Sem responsabilidades E o melhor de tudo E sem preocupações Vai, aproveita Legal Lá vai Hakuna Matata 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 Os seus problemas você deve esquecer É só relaxar e aproveitar É só relaxar, é só relaxar